O Ministério da Saúde informou na última terça-feira, dia 13, que 9.743 pessoas que tomaram a primeira dose da Coronavac não retornaram para receber a segunda dose do imunizante em Rondônia. Segundo o painel Covid do estado de Rondônia, 237.808 doses da Coronavac foram aplicadas no estado desde o começo da campanha de imunização. O governo do estado ainda não detalhou quantas dessas doses foram repassadas para a primeira e para a segunda aplicação. Duas vacinas são aplicadas no estado. A da farmacêutica AstraZeneca, desenvolvida em parceria com a Universidade de Oxford. E a Coronavac, desenvolvida pelo laboratório Sinovac com o Butantan. Segundo o governo, o estado recebeu 27.200 doses da AstraZeneca. E nenhuma pessoa que esteja dentro do prazo para receber a segunda dose foi imunizada. O intervalo entre a primeira e a segunda dose dessa vacina é de três meses. Segundo o boletim divulgado pela Agência Estadual de Vigilância em Saúde, AGVISA e Secretaria de Estado da Saúde, CESAL, na noite de terça-feira, dia 13, e as informações do Ministério da Saúde, 148.842 pessoas receberam a primeira dose da vacina contra a COVID-19. 41.418 pessoas tomaram a segunda dose. 9.743 pessoas ainda não precisam receber a segunda dose. Logo, mais de 50 mil pessoas fazem parte do grupo dos que estão no prazo para receber a segunda dose do imunizante. Sendo que, desse total, cerca de 20% ainda não foram receber a segunda aplicação. Ao receber a primeira dose e não retornar para completar o esquema vacinal, o indivíduo corre o risco de ficar com uma falsa sensação de segurança. Não, 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 não